Olá, tudo bem? Aqui novamente Priscila Kratlas do canal do YouTube Priscila Artesanato. com essa família arteira do Clube Arte da Silvinha Borges. Bora lá fazer mais artes, mais sugestões, ideias para facilitar o nosso dia a dia nos nossos artesanatos, nas nossas artes, né? Hoje estou vindo com uma sugestão muito simples, fácil, rapidinha. É pintura também, né? Pintura em tecido, mas às vezes a gente tem aquele trabalhinho ali e precisa aquele acabamentinho e ai, eu estou sem tempo de terminar. E aí, entram o que? Os crochês, os falsos crochês dos moldes da E-Craft. Vamos lá, dá uma olhadinha como é que fazemos isso. São muitas sugestões, muitas dicas, ideias, né? A gente pode fazer muita coisa com esses moldes. O que são esses moldes? Deixa eu só mostrar rapidinho. São, eu diria, essas... Deixa eu tirar aqui, que dá pra ver melhor, essas telinhas aqui, que imitam o crochê. Tem de copo de leite, tem de rosa, tem de pera, lírios, né? Tulipas, galinhas, borboletas, enfim. Uma infinidade de modelos, sem muitos mais, tá? Esses são os moldes da E-Craft. As informações, eu vendo esses moldes e todas as informações podem ser obtidas através do WhatsApp. 41-999-59-6066, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, trazendo muitas aulas, muitas dicas, sugestões e tudo mais. Quem quiser se inscrever lá também, tá? E aí, o que eu vou fazer? Hoje, a sugestão é um pano de prato. Quem que não faz pano de prato, não, né? Seja um patch-a-plique, seja um bordado, alguma coisa. E às vezes a gente, tá? Ou sem o tecidinho que combine lá em cima, ou algo assim. Então, a sugestão é essa daqui. Olha como tá ficando lindo. É um falso crochê. Olha, parece realmente um crochê, não parece? E pra quem nunca pintou, de repente, é por isso que eu tô trazendo a sugestão aqui. Você prende o teu paninho na tua tábua com a cola permanente, tá? Aqui, por exemplo, ele tá preso aqui, ó. Aí ele cola. Fixa lá o teu paninho. Posiciona o teu molde. E pinta por cima. Fácil e simples assim. Pintei já, né? Já deixei adiantado uma parte aqui. Vamos lá. Adiante. Terminei aqui. Eu posso simplesmente encaixar aqui, esse último buraquinho aqui. E seguir adiante. Mas eu, pra cima, gosto de fazer de outra maneira. Pra quê? Pra não correr o risco de deixar falha aqui na emenda. Volta ele um pouquinho. Posiciona aqui, ó. A flor em cima da flor. Certinho aqui. Que daí você já vê melhor. Não precisa, né? Ficar presa naquela última carreira ali. Prende o teu trabalhinho ali. Com a fita crepe. Pra quê? Pra prender. E também, pra não manchar essa parte de cima. Eu decidi fazer em vermelho. Vermelho vivo e vermelho profundo. São as tintas de tecido, tá? Da Acrylex. Então, tô usando só essas duas cores. E aí, a mesma coisa. Pegar a tinta lá no teu pincel e passar por cima. Os crochês, eu, inclusive, gosto muito de fazer com esse pincel lixado e cortado. Esse aqui é o número 14, tá? Pega a tinta, tira o excesso. Então, não precisa necessariamente ser o pituá. Tá dando pra ver? Deixa eu tentar posicionar aqui um pouquinho mais. Eu acho que dá pra ver, né? Pega pouca tinta e pinta por cima. É muito fácil. Caso você prefira fazer isso com o pituá, Também pode, não tem problema nenhum. Eu acho que esses pincéis aqui, Eles entram melhor nos buraquinhos. Agora, se você quer algo bem delicadinho, Que fique bem fraquinho a tua tinta, Pode ser o pituá. Não tem problema. Eu sempre falo, no artesanato, Muitas coisas, a gente vai, Cada um vai criando o seu jeitinho, tá? O que eu sempre falo, é aqui, ó. Põe a tinta e girar por cima. Eu não preciso fazer isso daqui. Ficar batendo. Estragar o teu pincel. Já ouvi falar também. Não, mas isso não estraga o pincel. Tá tudo bem também. O pincel é meu. Eu uso da maneira que eu quero. Não é mesmo? Da maneira que você se adapta, Tá ótimo. Passa tinta por cima. Tô vindo só com o vermelho vivo. Ai, Priscila, eu gosto só de uma cor. Não gosto assim, Que fique mais escuro umas partes. Também tá ótimo. Usa só uma cor. Ah, mas eu não gosto de vermelho. Pode ser amarelo, azul, lilás. Use a cor da sua preferência. Ou a cor que combine com o seu trabalho. Tão vendo? A gente tá aqui. Papeando e crochetando. O que vocês estão achando? Bem bacana, né? Aqui embaixo, É uma área maior. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar ou um pincel maior, Ou um pituar. O pituar sempre rende mais. Concordam comigo? Então, aqui embaixo, Eu vou usar o pituar. Se eu não tiver, Não tem problema. Só vou pegar tinta mais vezes. E, né? Vai demorar um pouquinho mais. Vou mostrar aqui, Como é que tá ficando. Pra vocês verem, Se eu uso só o vermelho. Olha lá. Tá? Eu escureci, Em volta dos desenhos aqui, Com o vermelho profundo. Eu gosto de dar essa, Essa profundidade, né? Ó. Mesma coisa. Só que não passa por cima de tudo. Só em volta do desenho aqui, ó. O mesmo pincel. Não lavei o pincel. Venham da mesma maneira. Aqui no laço, A mesma coisa, ó. Passa em volta do teu laço. Eu acho que fica bacana. Se você prefere deixar em uma cor, Também pode. Ah, mas eu queria pintar tudo nesse vermelhão escuro aí. Esse vermelho profundo. Também pode. Essa última carreirinha aqui de cima, Eu também gosto de deixar no tom mais escuro. Eu acho que dá um acabamento legal. Fica bem bacana. Isso aqui, Eu faço até o final do molde. Aqui embaixo. Olha aí. Sempre depende também do tecido que a gente usa. Esse daqui, Como ele é, É, Né? Ele não tá, Vamos dizer assim. Eu vou pegar meu pituar aqui. E vou pintar com o pituar. Por quê? Porque é uma área maior. Tá? Ah, mas ele não tá preenchendo legal. Você pode ir devagarinho, ó. Preenchendo. Bonitinho. Ou então, Pra facilitar, Você pode pegar o clareador. Incolor. Fazer o quê? Passar aqui embaixo. Mas só nessa parte aqui de baixo. Tá? Ele desliza. Faz a tinta deslizar melhor. Então, Essa é mais uma dica. Olha lá. Como ele já desliza. Tá? Só que isso, É só nessa parte de baixo. Não faça isso aqui. Tá? Que não fica legal. Ele vai, Pode tá manchando, Inclusive. Fiz com o vermelho, Agora eu quero, Tão vendo que aqui tá mais escurinho? Vim também com o vermelho profundo. Mas só a beiradinha. Tá? Então, eu faço o quê? Faço essa pintura direto no pano de copo, pano de prato, seja o que for. Posso fazer pano colorido também? Pode. Já vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Essa parte eu terminei. E agora, o que que eu faço? Tiro ali. E sigo adiante. Olha aí. Não tá ficando lindo? Faço a mesma coisa. Coloco o meu molde aqui. E sigo adiante. Até acabar o meu pano. Ok? Essa daqui é uma sugestão que eu quis mostrar. Deixa eu ver. Deixa eu tirar essas minhas tintas aqui, pra não manchar ainda o que já tá feito, né? Termino o meu barradinho até o final. Olha que bacana que tá ficando. Não tá imitando um crochê? Parece um crochê. Não parece? E olha aqui, as sugestões dos outros panos. São vários modelos. Olha aqui. O pano cinza, o pano salmão. Então, o que que aparece? Ah, mas essa cor aqui. É, essa cor, ela tá em destaque por causa do pano salmão, tá? Se o teu pano for branco, sempre o fundinho aqui vai ser branco, tá? Você pode fazer em paninhos, ó, azul também. Tá vendo? Aí o fundinho fica azul. Esse daqui é o branco, portanto fica o branco. Dá pra fazer também nesses coloridos. Passar uma termolina embaixo e recortar. Que também fica bem bacana, olha aí. Sugestão legal, né? Ou então, você pode também pintar naquelas faixinhas de toalha. Esse aqui, um lavabo. Olha só, ele não imita um ponto cruz, de repente? Fica bem bacana também. Então, eu achei que seria uma sugestão legal pra trazer pra vocês. Esse falso crochê, tá? Dos moldes da E-Craft. Qualquer informação sobre os moldes, só me adicionar lá no WhatsApp. Eu espero que tenham gostado também dessas dicas, dessas sugestões legais. E bora lá fazer mais artes lindas, né? Aguardo vocês para as próximas aulas. Obrigada pela companhia. Até mais! Até mais!